E aí pessoal, coisas que você não deve gastar de jeito nenhum aí, suas verdinhas que você consegue no evento do Ciri Cascudo, beleza? Então bora lá! Coisa que você não deve gastar por enquanto pessoal, aí, vai durar um dia e 12 horas, beleza pessoal? 7.875, é, do Sr. Tiki Ciringuejo, beleza? Mas você não deve gastar com essas skins aqui pessoal, Brock Praiano, aqui, Frank de Guarda-Sol também, é, mesmo que esteja com desconto aí, não compensa. Esse Lanchi Brawl aqui, 250 Vales e Novo Imp Spray também não compensa pessoal, também não compensa esse negócio aqui também de sorteio Star My Lanchi Brawl. A única coisa que compensa mais aqui é as skins pessoal, e o, os 320 de Lanchi Brawl aí, beleza pessoal? É, só esclarecendo aí, essas são as minhas coisas desbloqueáveis também, é, desbloqueei bastante coisa, beleza pessoal? Mas é isso, vou estar jogando uma partidinha aqui com vocês no duelo, bora lá! Então explicando, é só gasto com Lanchi Brawl aí, e skins, beleza pessoal? Esse é o meu time mais forte aí, beleza pessoal? Vou estar mostrando aqui pra vocês, ah, usei o anti-ruído à toa, mano, mostra que ruim, beleza, bora lá! Aí já deu uma acelerada aqui, opa, opa, bora lá, bora lá, bora lá, opa, beleza! Vamos lá, eu consigo, eu consigo! Beleza! Vou dar mais uma acelerada aqui, ele não acertou o tiro, boa, 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 boa! Beleza! Vamos estar derrotando ele aqui, beleza, derrotamos pessoal aí! Primeiro, oponente, vamos para o Sandy agora, o Sandy vai ser moleza, beleza! Será que vai ser moleza, pessoal? Beleza! Bora lá, bora lá, vou estar recuando aqui um pouquinho, beleza! Bora lá, pessoal! Comentem aí um time mais forte que esse daqui, pessoal! É... Daryl, Frank e Maggie, beleza? Comentem aí! A minha estratégia é deixar ele encurralado do veneno, hein? Beleza, foi bem fácil essa! Levamos essa de boa! Só o Frank, acho que já dá conta, vamos lá! Se o Leon não vim com tudo para cima da gente! Beleza, beleza! Vamos dar a conta de boa aí, pessoal! O Frank tem muita vida aí, então vai ser bastante fácil! Beleza! Beleza, pessoal! Vamos estar terminando aqui! Está encurralando o Leon também! Beleza, vencemos, pessoal! Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado, beleza? Falou! Beleza, vencemos! Obrigado.